E aí, você acha que nomadismo digital é a profissão? Não é! Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar porquê. Fala, galera! Se você é novo aqui no canal, meu nome é Ian Borges, sou especialista em reinvenções e minha missão aqui é te ajudar a se tornar o CEO da sua própria vida. Então, hoje estou falando diretamente de Oarro, aqui na ponta do Diamond Heads, que é um vulcão aqui, irado, adormecido, com visual, assim, para toda a parte sul. Um dos picos aqui que a gente visitou, mais animal nessa trip. E aqui me deu uma inspiração legal para falar sobre nomadismo, porque muita gente me procura falando, pô, Ian, quero trabalhar com nomadismo digital. E eu falo, cara, nomadismo não é um trabalho. Nomadismo é um estilo de vida, nomadismo é um formato onde você tem mais flexibilidade e liberdade para trabalhar com aquilo que realmente importa para ti. Então, não adianta você escolher, quero ser nômade, quero trabalhar com isso, porque vai ser vazio. Isso daí é apenas uma forma de você exercer um trabalho, exercer uma paixão, exercer um propósito. Então, você está se fazendo a pergunta errada. Você precisa entender o que faz seus olhos brilharem mais, o que você vê mais sentido na sua vida, o que realmente você pode encontrar aí de interseção entre o que você ama fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa e como você pode ganhar dinheiro com isso. Porque ficar viajando, tirando foto, postando aí no Instagram e tal, isso não vai te dar dinheiro. Isso daí, esse mundo cor-de-rosa dos blogueiros de viagem, de ficar tirando foto do laptop na praia e tal, isso daí é uma ilusão que uma galera cai e acha que vai dar certo. Às vezes pode dar certo durante três meses, foi a grana que você acumulou para fazer a primeira trip. Aí você vai, viaja, não consegue trabalhar com nada, faz um ou outro trabalho de freelancer, quando vê, está fodido, não tem dinheiro mais para nada e só está ali aquela briga egóica de likes e de olhando todo dia para ver se recebeu um pouco mais de likes. Agora com a mudança do Instagram, então fica maluco porque nem mais likes aparece. Então, cuidado para não ficar buscando aí uma questão que não vai resolver o seu problema de carreira, o seu problema de ver mais sentido na vida. Viajar é maravilhoso, você pode talvez tirar um sabate, você pode, de repente, tirar umas férias mais longas, se você está num momento insuportável da sua carreira, insuportável da sua vida, onde você não vê mais sentido de nada, você não aguenta mais os seus chefes, seus colegas, você acorda de manhã, porra, puto para ir para o trabalho, você ouve a música lá do Fantástico no domingo, já fica em depressão. Ou se você está realmente entrando aí num momento mais difícil de inteligência emocional, mesmo de dificuldade, de realmente não estar conseguindo ter energia para seguir em frente, você precisa buscar ajuda, mas não busque se tornar nômade digital à pente, né? Você tem que ver, antes de tudo, quais são esses principais valores. Agora, eu imagino que se você está buscando nomadismo, o valor de liberdade é um valor muito importante para ti. Então, você, com o nomadismo, vai ter mais liberdade geográfica, talvez tenha mais liberdade de tempo, você talvez tenha outras liberdades aí que são muito importantes e isso está ótimo, né? É bom, por isso você vai conseguir com o nomadismo. Mas só que a liberdade em si, ela não vai resolver todos esses problemas. Então, você tem que fazer um mergulho mais profundo, não fique só na coisa do viajar, trabalhando, de onde quiser, porque tem uma galera que fica vendendo isso daí, né? Seja no nome digital e resolva todos esses problemas. Ilusão pura, né? Isso pode resolver parte dos seus problemas de estilo de vida e tal, mas só que o buraco é muito mais baixo. Então, você tem que estar mais consciente do que você quer conquistar na sua vida, de qual novo ciclo você quer iniciar, porque se você simplesmente ficar nesse nível superficial, isso vai durar muito pouco. Em algum momento, você vai encher o saco, em algum momento, você não vai ter mais sustentabilidade naquilo dali, a economia que você fez não vai funcionar mais. Então, você precisa criar um negócio sólido, alinhado com aquilo que é importante para você. Por isso que o mergulho dos valores é fundamental. Antes de tudo, para você ter clareza da boa direção, dos bons pilares que você vai ter que construir, vai ter que desenhar, né? Como um CEO mesmo, olhando para a sua vida, olhando para todas as áreas importantes e otimizando tudo que puder ser otimizado para ter o maior resultado, ter maior impacto, conquistar aquilo que você quer. E o nomadismo é apenas uma das formas. A galera que eu atendo, a galera que eu ajudo, tem muita gente que entra buscando o nomadismo, mas no caminho entende com as orientações, com as boas perguntas, com os bons questionamentos, olhando para o que deve ser olhado, que o nomadismo realmente não é a melhor opção. Talvez seja mudar de empresa para uma empresa mais alinhada com aquilo que ela acredita. De repente, é tirar um período de férias e depois voltar para o trabalho reenergizado. De repente, é ir morar fora. A Thais ajuda a minha esposa, tantas pessoas a realizar esse sonho também, com bora morar fora. Então, vai depender muito. O nomadismo é apenas um caminho, não é o único caminho. Então, cuidado com a galera que fica vendendo isso daí como a solução para todos os problemas do mundo. Isso não é verdade. No meu exemplo, desde que eu me reinventei, a questão da liberdade sempre foi algo que eu busquei, a exploração, o aprendizado contínuo. Então, viajar pelo mundo, trabalhando com os meus projetos de forma remota, gerando valor através da internet, através de tudo que você pode fazer hoje em dia, de trabalho office-less, que é um movimento legal também, onde você não precisa estar no escritório. Às vezes, eu tenho trabalho presencial. Eu expando institutos de consultoria, da SEM, que eu estou em um instituto por vários países. Eu expando para o Japão, para a Índia, para a África do Sul, para a Alemanha. Agora, a gente está indo para Portugal também. Então, tem muita coisa que eu faço presencialmente, mas com essa flexibilidade, porque, para mim, o estilo de vida nomádico, que é combinado com o minimalista, que envolve o estoicismo também, uma série de correntes filosóficas que são conectadas com uma base mais profunda de valores do que eu acredito, por isso que eu escolhi o nomadismo. E, por enquanto, faz muito sentido para mim. Para mim e para a Thaís, a gente abraçou esse sonho juntos, porque não adianta ser o sonho só de uma pessoa também, se você está em casal. Por isso que dá uma olhada no vídeo aqui que eu falo mais ainda sobre os mitos em torno do nomadismo e tudo que você deve se perguntar antes de entrar nessa jornada de estilo de vida. Mas eu não sei se vai ser para o resto da vida, porque eu sei que tem consequências mais difíceis em termos de saudade da família, proximidade das pessoas que a gente ama, amigos. A gente, às vezes, perde momentos super especiais da vida deles por causa dessa distância. Tem uma série de desafios com adaptação. Não é essas maravilhas aí que eu mesmo compartilho muitas vezes no Instagram, através dos meus vídeos. Eu, cada vez mais, tento trazer vulnerabilidade para ser mais autêntico também na minha fala e não mostrar só o lado positivo das coisas, porque muita gente se engana com isso. Então, queria trazer essa mensagem aqui para você, para, primeiro, você não buscar a profissão nomadismo digital. Isso não existe. É apenas um estilo de vida. É um formato. Segundo, não acha que vai ser tudo maravilhoso. Não, vai ter muito desafio. E terceiro, você precisa buscar o que realmente importa. Fazer as boas perguntas em relação ao seu propósito, em relação a um projeto que seja sustentável e que te dê aí as possibilidades para manter esse estilo de vida e viajar pelo mundo trabalhando no laptop, que realmente é. Beleza? Espero que tenha curtido. E se você está interessado em formatos de transformação que possam te ajudar nessa jornada, dá uma olhada na descrição que aí você vai ver tudo o que eu faço em termos de mentoria, em termos de curso online, processos individuais, um monte de coisa legal. Beleza? Até a próxima.